Tá chegando! 21 de julho, sábado A data da maior e melhor festa tradicional Do povoado Manguari São três atrações Banda Sintonia do Forró E ela com uma super estrutura Leia Marques e Balada Quente Leia Marques e Balada Quente O Arrastão da Ilha Caribe em Ritz Tocando os grandes sucessos que faz a galera dançar Na compra do seu ingresso você irá concorrer ao sorteio de uma top zero quilômetro Dia 21 de julho no povoado Manguari Organização Misael Apoio Rony Cardoso